Oi galera, tranquilo, agora é para mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Thales Silva e hoje eu estou aqui nesse vídeo para fazer o top 10 melhores timbres do XPS 10 para você. Cara, é claro que eu vou falar dos timbres que eu mais utilizei, mas esse teclado tem tanto timbre que às vezes eu deixei algum outro passar batido. Então você que tem o XPS 10, ajuda a galera e coloca aqui categoria, numeração, os nomes do timbre para a galera saber, tá? Fica nesse vídeo até o final e se você quer conhecer um pouco mais do XPS 10, cara, dá uma ouvida nos timbres e eu fiz um vídeo falando sobre ele também, se vale ou não a pena, eu vou deixar o vídeo aqui no card para vocês e bora lá. O primeiro timbre que eu quero mostrar para vocês é pela categoria piano, eu gosto muito desse piano 0, 0, 3, tá? Se liga no som. Ele é mais brilhante, tá? E de todos os timbres, não todos, mas eu gosto do som dele no pé, ele sai muito quente, é um timbre gostoso e você brincando com o lance do cutoff aqui, você consegue trabalhar muito com ele, ó. Baixei o cutoff. Viu ele ficando macio? Sobe o cutoff. Ele fica mais brilhante, mais estridente. Então eu gosto muito desse timbre. Muito gostoso. E ainda na categoria as pianos, é um timbre que eu gosto muito, tá? Cara, tem muito timbre que eu curto, mas eu quero mostrar sempre assim, os top 10. Então, 0, 0, 3 da categoria piano e 0, 10, tá? Por quê? Cara, por ele ter esse diferencial. Estão bem abertos, parece que preenchem todo o espaço. Então, às vezes, músicas rápidas. Ou músicas que vai exigir levada. Cara, combina muito, por exemplo, Love Terry. Então, é um timbre muito massa, bem gostoso, para buscas rápidas, assim. Sai do convencional e ele aparece bastante. Então, é o segundo timbre que eu quero indicar para você, desse pack, dessa lista que a gente está montando aqui, tá? Saindo um pouco dos pianos, eu quero ir para o piano elétrico. E, cara, de cara, eu quero mostrar dois aqui. O 0, 39, que é o primeiro da categoria de pianos elétricos, tá? Se você der um segundo clique aqui no primeiro banco, você já vai direto para o pianos elétricos. E ouve esse timbre. Cara, e aí você vai ouvir, você vai falar, Thales, mas o que tem desse timbre? Exatamente. Nada demais. É um timbre limpo, puro, simples. Mas aquele simples, sabe, que resolve? Ah, preciso tocar uma música. É um timbre que resolve. É um timbre que resolve é simples, leve. Então, vamos lá. E aí A CIDADE NO BRASIL Muito gostoso, leve. Cara, dá pra brincar muito. Atrelado a esse aqui, eu quero apresentar o quarto timbre dessa lista que a gente tá fazendo. Que é ainda na categoria pianos elétricos, tá? O 055. É um piano elétrico com tremor, cara. E assim, você pode combinar os dois, obviamente, mas fica muito gostoso. E uma observação, todos esses timbres que eu tô falando pra vocês dessa lista, é que eu já testei, já usei em alguma performance, em alguma música, mas levando em consideração o resultado no PA, tá? Então, às vezes, você tá ouvindo aqui, cara, mas esse timbre no PA, véi, soa fantástico, muito bom, dá pra usar. Esse lance do trêmulo... ...do PA. E esse piano, ele tem um pouco mais de profundidade, tem mais reverb que o outro. ... Então, você poderia mesclar, eu gosto muito de mesclar, o 039 com o 055, então. Então, você quer fazer uma harmonia aqui, sem muitas levadas? Soa mais o timbre. Então, cara, esses são quatro timbres aí. Eu vou deixar tudo aqui na descrição, no primeiro comentário fixado, pra você que tem o XPS 10, poder conferir esses timbres aí. O segundo banco que eu quero mostrar é o banco do órgão, tá? E eu quero apresentar dois órgãos aqui, logo de cara, pra vocês, tá? O primeiro e quinto timbre que eu quero apresentar é o 06, tá? E aqui, eu tô usando o modulation dele, ó. Se eu for pro lado, eu tenho o pitch bend, subir e descer, meio tom ou um tom, de acordo com a quantidade que eu desci aqui. E se eu subir, meu, eu tenho o modulation. E aqui, em alguns casos, em alguns timbres, ele não é modulation, ele é trêmulo, ó. Então, você quer brincar com a música? Eu gosto muito desse 06. Thales, por que você gosta desse timbre? Porque ele é macio e simples. Se eu quiser deixar ele mais potente, com mais brilho... Eu posso usar o 06. Geralmente, eu gosto de usar ele mais, assim, só pra sustentar. Então, tá, a guitarra ou o violão fazendo alguma coisa, então... E dá espaço pros outros instrumentos, faz elevado e só segura. Então, é um timbre mais limpo, tá? É um piano... É um órgão com trêmulo, que você pode usar o modulation, tem essa função e fica massa demais. Atrilado a ele, 007, ainda da categoria órgão. Por quê? Diferente do 006, que ele é simples assim, passa batido numa performance, ele só dá pra usar uma camada por baixo e deixar os outros instrumentos por cima. Cara, isso aqui grita? Ele não grita, ele esguela. Então, em uma performance, se você quer deixar o órgão como protagonista, cara, 007. Esse aqui ainda tem um trêmulo, mas ele... A resposta dele é mais demorada. Mas dá pra usar ainda, é bem gostoso. Então, já foram seis timbres, tá? Dois pianos, dois pianos elétricos e dois órgãos. Agora eu quero mostrar mais dois timbres pra vocês. E agora eu quero dar um salto, ir direto pra categoria synth, tá? Cara, synth, assim, tem muito timbre, dá pra fazer um top 10 só de synth. Mas eu quero apresentar aqui pra vocês dois synths especiais que eu uso muito, tá? Um é o 088. Por quê? Justamente por essa questão dele ser muito limpo. E por que isso é bom? Porque ele cabe em muitas combinações, em muitos recursos. E eu consigo ter também um efeito legal usando o modulation dele aqui. Muito gostoso e ter outros temperos, assim, usando o cutoff. Ó. Uma performance, cara, isso é super válido, tá? Fazer um solo. Quer começar mais clean e depois ir crescendo? Pode brincar com a ideia desse modulation e do cutoff. Fica muito massa. Sétimo timbre, 088, super versátil. Principalmente pra você fazer coberturas ou alguns efeitos dentro de músicas. Que são simples. Às vezes você tá tocando uma performance e quer fazer só um lickzinho. Alguma frase complementar junto com o pessoal. É... Você pode brincar muito. É... Atrilado a isso, um timbre que tem uma sonoridade mais longa é o 0... Eita. 014. 012, perdão. Errei o número. É o 112 da categoria Sint. Esse é o oitavo timbre que eu quero mostrar pra vocês. Cara, isso aqui é gostoso demais, ó. Dá moral. Isso aqui é massa, né? Principalmente naqueles momentos que você quer deixar a nota mais prolongada. Então, exemplo. Ele tem essa lógica de começar baixo e depois o volume subir. E ele tem... Ah, esse drivezinho. Cara, no PA esse timbre vem muito quente. Vem muito quente. Vem muito quente. Então, muito massa. Você pode brincar muito. Nono timbre que eu quero apresentar pra vocês agora é pad, tá? Cara, 407 pelo mesmo motivo. Limpo, assim. Você vê que eu... Por que a ideia de ter bastante timbres limpos? Porque a riqueza de possibilidades de contexto e de edição, cara, são muitas. Então... Simples, né? Cara, mas você pode mesclar ele, um exemplo, com o piano. E ele... E assim, você pode mesclar ele com o piano. E ele não vai... Cobrir o piano ou não vai embolar. Olha. E ele não vai... Amém. Amém. Pode brincar muito, você vê que não embola e, cara, dá pra usar demais. 407, limpo. Quer um pad com mais efeitos? Eu gosto muito de usar esse lance do 412, pra introduções, ah, quero criar um clima. E obviamente, cara, brincando com o Toff, ó, tá no mínimo. Ah! Eu gosto de brincar com ressonância, só cuidado pra não acontecer isso que aconteceu. 412 é um timbre que eu super indico, tá? Vou deixar a lista desses timbres aqui, então foram, ó, pianos, pianos elétricos, órgãos, peguei dois synths e dois pads pra vocês. Cara, com esses 10 timbres assim, você consegue fazer, obviamente, combinações entre elas, piano com órgão, experimenta de tudo. EP é com piano, é piano com pad, é o pad com órgão. Cara, você pode brincar, synth com órgão, fica muito legal também. Esse, esse synth aqui mesmo, o 088. Depois eu vou fazer um vídeo só de combinações, mas comenta muito aqui que eu faço bastante ideias dessa proposta de vídeo de timbres com vocês, ó. 088, faço um duo junto com, um exemplo aqui, um que é mais limpinho, o 006, que é o órgão, né? Olha que massa, cara. Só que, é uma tensão, porque esse synth, ele é o órgão, o órgão não. Então, se eu tocar uma nota, vai gritar sempre a última nota que eu toquei, mas mesmo assim, o órgão vai ficar tocando. Então, assim, se for pra solar, beleza, mas pra fazer harmonia vai ficar estranho, ó. Viu? Porque é monofônico. Então, a tensão é isso aí. Mas, assim, no geral, cara, muitas combinações, efeitos, recursos, você pode brincar demais. Curtiu o vídeo de hoje? Deixa muito like, não é inscrito no canal. Se inscreve aí, vídeo todo santo dia, Deus abençoe, valeu!